Falou de mim aqui na internet, então eu vou responder por aqui mesmo. Pô, tinha visto um comentário, né, de um vídeo que eu tinha postado. Pô, teve alguém que falou de você, falou que você tá desmotivado, que tá sem treinar. Pô, fala a verdade. Então, nesse vídeo, galera, eu vou tá respondendo aí. Eu espero que vocês vejam esse vídeo até o final, porque vou falar bastante coisa aqui para vocês. Eu acho muito interessante, galera, esse vídeo, porque eu vou falar de algo que, pô, para vocês que me acompanham aqui no YouTube, muitas das vezes fica com dúvidas sobre algo. Mano, esse vídeo é muito interessante. Então, veja até o final, inclusive, cara, essa camiseta aqui, vai, tá zoada pra caramba, tá rasgada. Mas é uma camiseta aí, ó, Projeto Mutante, uma camiseta que eu ganhei de um rapaz que fez a minha biografia, né. Inclusive, o cara escreveu, na verdade, eu mandei a minha história para ele. Ele gravou a minha história e, tipo assim, postou no YouTube. E eu vi bastante comentários, véi, das pessoas falando, né. Pô, véi, gravar a história de um cara que não tem história, de um cara que não tem shape, pô. Antes você gravar um rap de outra pessoa. Pô, fiquei chateado um pouco, né, com esses comentários. Mas, só eu sei da minha história, né, então não é ninguém que vai apagar o meu brilho. Então, se vocês querem escutar a música, né, que o rapaz fez da minha história, o link tá aí na descrição. Clica, assiste lá, o vídeo ficou pancada demais. Então, galera, assiste esse vídeo aí, que eu vou estar esclarecendo várias coisas para vocês. Eu vou comentar um pouco sobre o shape de sonho, galera. Porque ele tá desmotivado, mano. A gente percebe no vídeo dele. Não sei o que acontece. Não sei se ele não quer mais treinar. Não sei se também é o tempo, já tem mais de 5 anos de YouTube. Shape de sonho com mais de 100 mil seguidores, galera. O vídeo dele tá dando mil visualizações. Mano, mil visualizações para 100 mil seguidores é 1%. Tu imagina ter 100 mil seguidores e 1% assiste o teu vídeo. O que acontece, mano, na minha opinião? Ele, além de estar desmotivado, ele ligou muito para os haters. Que falam do shape dele, que zoou. Mano, até com o meu shape ele zoou, mano. Não vai zoar com o teu. Ele tá desmotivado. Se eu fosse, ele ia fazer vídeo, mano. Fazia vídeo treinando. Viajava, chamava os youtubers maromba que moram lá em Goiás. Fazia vídeo com eles, entendeu? E o principal, não desiste. Seja um brabo, porra. Isso que ele falou, galera, realmente faz sentido. Pô, tem 100 mil seguidores e batendo aí 1% de visualização, né? Isso pra não dizer mais, né? Porque eu tenho 140 mil. Vamos lá, galera. Essa questão, galera, de quantidade de seguidores e muitas das vezes a quantidade de pessoas que realmente te acompanham, te seguem, às vezes é um pouco desmotivador também, sabe? Eu sei, galera, que a maioria dos inscritos que eu ganhei, né? Que veio aqui pelo canal, não veio só pelo meu fato. Veio por terceiros, né? Pessoas que apareceram aqui no canal. Por algum motivo esse vídeo viralizou. E a pessoa começou a acompanhar meu canal. Mas por essa pessoa não aparecer com frequência aqui no meu canal, a pessoa parou de acompanhar, parou de seguir. Então, essa questão de número, galera, que você tem na rede social, muitas das vezes não é tão relevante. É legal só pra você falar que tem aquela quantidade de seguidores, de pessoas que te acompanham e que, na verdade, não te acompanham. E isso é chato, é ruim, entendeu? Muitas das vezes você tem uma quantidade de seguidores ali, mas na real mesmo, quando você vai postar o seu trabalho, pô, as pessoas que vão assistir você é 1% só. Então, isso é paia. É uma faca de dois gumes, querendo ou não, o conteúdo que eu posto aqui. Porque eu não posto 100% conteúdo voltado à minha pessoa, à minha rotina. Trago pessoas de fora, pessoas que têm um shape diferenciado, pessoas que muitas das vezes, pô, têm uma idade muito pouca para o shape que ela tem. E muitas das vezes eu nem apareço no vídeo, né? Eu fico só de fundo, gravando, filmando. E isso é ruim. É ruim para as pessoas que estão aqui assistindo, querendo me ver, treinando, me ver evoluindo, tá aqui por mim. E também para a minha pessoa, porque se eu apareço menos, menos eu sou lembrado, menos as pessoas vão querer me assistir. Porque, pô, você não quer ver alguém que você já não vê mesmo, entendeu? Então, eu venho trabalhando nessa questão, né? De aparecer mais aqui no canal, trazer algo novo. Acho que os momentos que eu mais apareço é sempre quando eu trago algum projeto, mas também não tem como eu ficar trazendo projeto a todo momento, entendeu? Então, isso é um fator bem chato, sabe? Por isso que eu sempre peço para vocês, pô, deixar o like, deixar o comentário, sabe? Para poder mostrar para o YouTube que vocês estão sempre presentes aqui nos vídeos, para o YouTube começar a divulgar mais os meus vídeos, para nós crescer essa comunidade aqui, shape dos sonhos, sabe? Para nós ter mais engajamento, ter mais notoriedade aqui no YouTube, sabe? Para a galera, sei lá, gostar mais do nosso trabalho. Eu venho tentando, galera, sabe? Caprichar, muitas das vezes, nos conteúdos diferentes. Mas, é isso. Shape dos sonhos, o conselho, mano. Primeiro, não desista, mano. Não liga para os caras falam, mano. Hate tem em todo lugar. Porque eu ouvi ele falar uma vez que o pessoal reclama muito do shape dele, fala que ele não tem shape, que o nome do canal dele é shape dos sonhos, mas ele não tem shape. E aí ele fica chorando que não tem dinheiro para comprar o suco. Chora que não tem dinheiro para suplemento. Tu não tem que chorar, mano. Tu tem que chegar e ser um brabo. A questão de, muitas das vezes, falar que eu não tenho dinheiro para comprar os GANONI, né? Galera, pior que isso não. Porque a questão que eu gravei vídeo para vocês aqui, é porque eu vejo que vocês, né? A maioria, quer muito que eu utilize as paradas. Porque eu vejo que esse é o único jeito de eu botar um shape totalmente diferente. Porque assim, galera, eu acredito que para o natural, o meu shape está legal. Eu já botei um shape massa, inclusive no projeto 60 dias que eu fiz, mas hoje é um japa. Mano, foi um shape que eu nunca tinha colocado. Foi um shape top. Com uma qualidade massa para o natural. Tinha um volume, sim, massa. Mas, a questão da alimentação, galera, isso é fato. Eu acredito que acontece que a maioria de vocês, às vezes, vocês têm um dinheiro massa ali para poder estar investindo na alimentação. Porque, cara, não é fácil. Se você tem que comer, sei lá, mais Y durante o seu dia, é isso que você tem que comer. E se você não tem isso, você vai acabar cedendo as coisas que você normalmente tem em casa. Que, muitas das vezes, nem sempre é algo top para o seu objetivo, né? Que, muitas das vezes, é botar o shape. Mas, é isso, galera. Em questão de haters, sempre tem, sempre vai haver, né? Eu já penei bastante com isso, mas eu acredito que eu venho lidando bem, galera. Às vezes, eu faço algum vídeo comentando sobre algumas coisas. Mas, pô, realmente, já tem bastante tempo que eu gravo vídeo aqui, né? Para o canal, para o YouTube. E eu venho lidando com isso aí. Eu acredito que algo que pesa sempre mais é sempre a questão dos shapes. Sempre aquela cobrança. Shape, pô, realmente, você tem um canal chamado Shape dos Sonhos, né? Você era para ter o shape dos sonhos. E por que você não tem? Seu shape é o pior de todos, é o mais feio. Então, é algo que eu sempre venho lutando aí. Eu acredito que não só fisicamente, mas mentalmente, para poder lidar com esses comentários. Eu vou viajar pelo Brasil. Eu vou querer fazer vídeo com Shape dos Sonhos, se ele quiser, né, mano? Se ele não quiser também, problema dele. A gente quer fazer vídeo na praça treinando. Treinando com os outros youtubers, entendeu? Ele mora lá em Goiás. O que mais tem em Goiás para São Paulo é perto, cara. E a passagem não é tão cara, entendeu? E eu tenho certeza, com o trabalho que ele tem, com o cara dele monetizado, e ele tem moto, ele poderia fazer isso, entendeu? E não ficar fazendo vídeo só conversando, falando, 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 mostrando o shape de terceiro, não, mano. Tem que mostrar, tu treinando com os pessoal da academia, tu motivando os teus seguidores, entendeu? Isso é uma crítica construtiva, mano. Que até eu, de vez em quando os vídeos aparecem para mim quando eu clico, e quando eu vejo que só fala, 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 fica chato. Então, eu acabo mudando os vídeos. Teu vídeo, no caso, nem assisto tudo. Assista um minuto no máximo, entendeu? Então, é isso. Não desista, mano. Tu é um cara batalhador, já tá cinco anos nisso daí, né? E outra coisa, se tu tá parado de treinar, tu tem que falar a verdade, mano. Tu não pode chegar e mentir para o teu público, olha aí. Eu tô treinando dia sim, dia não. Tipo, semana passada treino quatro vezes. Essa semana é a terceira vez que eu treino. Mas por quê, como eu falo? Mano, é pra não perder o shape. Shape dos sonhos. Mostra que tu é um shape mesmo de sonho, porra. Já tá cinco anos, mano. Fala a verdade pro teu público. Fala que tu não malha mais, porra. Quem te acredita? Seu brabo. Pra fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Eu não consigo, né? O primeiro motivo é o quê? É o fator financeiro. Não tem como eu viver do YouTube. Eu não ganho o suficiente pra poder viver só gravando vídeo pra vocês. Então eu acabo fazendo o quê? Tendo que trabalhar. Carteira assinada. Graças a Deus eu sou formado. Então eu trabalho dentro de uma academia. Dou aula personal. E por aí vai. Então essa é a minha renda pra poder tá mantendo a minha vida, né? Minha vida continuar. Porém, vamos lá, outro ponto aí, ó. Questão de gravar vídeo, galera. Aqui em Goiânia, Goiás, onde eu moro, eu vejo que tem bastante potencial, velho. Tem uma galera massa aqui. Porém, eu vejo que depende muito de mim, sabe? Essa questão de correr atrás, organizar, marcar. Às vezes o cara desmarca ou de correr atrás de outra pessoa pra poder gravar vídeo. E é normal, querendo ou não, eu sou o dono do canal Shape dos Sonhos do YouTube. Se eu quiser que tenha vídeo com frequência aqui no canal, eu vou ter que sim correr atrás. Porém, eu não tenho todo o tempo do mundo. O tempo que eu tenho, muitas das vezes as pessoas não têm. E às vezes acontece demais, galera. Coisa de eu marcar um treino, marcar um vídeo pra gravar pra vocês. E chegar no dia, a pessoa desmarcar. Então é algo paia. Já aconteceu de eu sair de casa, ir pra um local, chegar lá, a pessoa desmarcar. E eu tenho que voltar pra casa. Então, tipo assim, é bem chato essa questão. Pessoas que gravam vídeo aqui para o YouTube, na pegada que eu gravo, vai entender isso. Vai entender essa pegada. Porém, eu faço porque eu gosto. Eu gosto de, pô, lançar um vídeo aqui no canal, de vocês deixar o like, deixar o comentário. A emoção que muitas vezes vocês têm, pô, de comentar. Pô, vídeo massa, gostei pra caramba. Traz mais vídeo assim. Isso me deixa empolgado, sabe? Eu gosto dessa pegada. De estar sempre trazendo algo novo para vocês. Então é isso. Eu tô organizando, galera, ir mais para frente. Realmente me dedicar bastante aqui no YouTube. E eu peço para vocês, galera, que vocês são as pessoas que fortalecem esse canal, galera. Vocês são a vida desse canal aqui do YouTube, né? Shape dos Sonhos. Sem vocês eu não seria nada aqui. Então, eu só peço, galera, que vocês fortalecem sempre o nosso trabalho aqui. E uma coisa que eu quero falar para as pessoas que perguntam aí. E aí? Não vai para São Paulo, não? Você falou mais uma vez. Já vai desistir de ir para São Paulo? Pô, velho, que é isso? Não perde essa oportunidade, não. Qual que é a data que você vai para São Paulo? Galera, eu tô me organizando para mês que vem. Tá indo para São Paulo. Então, essa é a resposta que eu tô dando para vocês. Porque eu ainda tenho alguns compromissos aqui, galera. Que não tem como eu deixar como a maioria falou aí, né? Deixou nos comentários. Pô, larga tudo e vai, mano. Esquece. Vai viver o seu sonho no YouTube, né? Você não falou que é isso que você quer viver. Mas eu tenho responsabilidade, galera. Eu tenho que cumprir aviso lá no serviço, né? Então, não tem como eu chutar o balde. Porque isso é ruim, né? Para mim. E também tem alguns compromissos com alguns alunos personal. Que assim, você começa um ciclo com um aluno. Então, você tem que cumprir esses dias até o final. Enquanto você não cumprir, não tem como. Mas eu já conversei. Tá tudo organizado. Então, só vou esperar realmente os dias finalizar. E vou me organizar, né? Para poder estar indo para São Paulo. Que vai ser uma nova história na minha vida aqui no YouTube. Então, galera. É só questão de tempo. É só questão de você estar acompanhando o nosso trabalho. E assim que possível, eu vou trazendo vídeo aqui para vocês. Em questão de treino. Se eu tô sem treinar ou não. Galera, não tem como eu mentir para vocês. Sempre eu falo aqui. Fiquei uma semana sem treinar esses dias. Adoeci. Ainda tô um pouco ruim. Peito cheio ainda. Não tinha como, velho. Adoeci. Pô. E ralando pra caramba, galera. Então, às vezes, desmotiva um pouco, sabe? Então, cansaço. Bate pra caramba. Serviço, serviço, serviço. E aí, querendo ou não, você sabe. Se você treinar, igual ultimamente. Eu tava treinando de 10h30 até meia-noite. E aí, no outro dia, eu tinha que acordar cedo, 5 horas da manhã, pra poder trabalhar. Então, tipo assim... Cara, é cansativo. Então, eu não tava treinando todos os dias. Tava treinando em média ali de 3, 4 dias na semana. É pouco, mas é o que tava dando. E... E é isso. Mas eu não parei 100% de treinar. Uma hora ou outra, eu tô treinando, sim. É assim que possível. Eu trago vídeo pra vocês. Normalmente, os dias que eu consigo trazer vídeo pra vocês é final de semana, né? Que é o tempo que eu tenho disponível. Um sábado ou outro, eu trabalho, mas não são todos. E é isso. Inclusive, eu vou até ver se eu consigo fazer um treino de braço hoje. Talvez na praça, né? E vou gravar, trazer pra vocês. Não sei, né? Porque eu já tenho algumas coisas pra resolver. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Tá sempre acompanhando. Deixa a opinião de vocês nos comentários. E é isso. E eu vou tá deixando também o link, né? Do canal do rapaz, né? Que comentou sobre mim. Aí na descrição, se você quiser acompanhar o trabalho dele. Quiser seguir o trabalho dele. E, então, é nóis. Partiu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí